Música Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Humberto Viana. Bom dia secretário. Bom dia, bom dia a todos. E também participa do Brasil em Pauta hoje o Diretor de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Marcelo Mello. Bom dia diretor. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, bom dia. Este mês foram anunciados mais 9 bilhões de reais em medidas para a expansão da oferta de água e apoio aos agricultores familiares. O secretário Humberto Viana e o diretor da Conab, Marcelo Mello, começam agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Natal no Rio Grande do Norte com a Rádio Nordeste Evangelica AM 900. A pergunta de Janice Braga. Alô Janice, bom dia. Alô Luciano, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia secretário Humberto Viana e o diretor Marcelo Mello. Nós estamos aqui em Natal hoje, manhã chuvosa, aqui diferente de muitas áreas do nosso estado, que está sofrendo com a seca. Bom, a seca, como a gente sabe, é um fenômeno natural e cíclico. Então, assim, é razoável que as ações contra a seca nas regiões que já se sabe serão atingidas por ela, não recebam apenas ações paliativas no momento da crise, mas preventivas. Nesse sentido, eu pergunto para o secretário Humberto Viana, quais são as ações do governo federal que apresentam esse caráter preventivo? Bom dia, Janice. Sua pergunta é muito oportuna em razão de que nós temos desenvolvido conjuntamente com vários ministérios do governo federal ações de ordem preventiva. É evidente que o fenômeno da seca, por ser cíclico, ele requer medidas emergenciais, essas que estão todas anunciadas, um conjunto de mais de 10 ações e, como já disse, envolvendo vários ministérios, mas ações preventivas. Ou seja, nós temos que aprender a conviver com a região do semiárido, com a região de estiagem. Para isso, nós precisamos acumular água, aumentar a oferta d'água, os recursos hídricos. São escassos de obras preventivas que estão sendo construídas. Basta citar para você, como um grande exemplo, o programa de integração de São Francisco. Certamente, essa obra, na sua conclusão, e a partir do final desse ano, já vai aumentar a oferta d'água. Essa é uma obra extremamente importante, de caráter preventivo. Acúmulo de água através dos barreiros, das barragens, as estações que estão de tratamento sendo construídas em todo o Nordeste, vão aumentar a oferta d'água e, certamente, vão trazer o recurso hídrico de forma mais garantida. Alguma outra pergunta, Dianice? Sim, sim, Luciana. Eu queria falar agora com o diretor Marcelo Melo. A Conab, na semana passada, ela comprou algumas toneladas de milho para suprir os pequenos criadores que precisavam. Bom, um desses lotes de 28 mil toneladas não teve interessado. Exatamente desse lote, 12 mil toneladas viriam aqui para o Rio Grande do Norte e o restante para Paraíba. Aí eu gostaria de saber se já existe uma nova data de leilão para esse lote remanescente e qual seria o prazo médio para que esse milho chegue aos pequenos criadores aqui do nosso estado. Bom dia, Dianice. Nós realizamos, na semana passada, três leilões. Um era para o estado de Pernambuco, outro para o estado do Ceará e esse lote de 28 mil toneladas seria distribuído entre Rio Grande do Norte e Paraíba. O lote de Rio Grande do Norte e Paraíba, que a intenção era levar de navio, não houve interessados. Mas, imediatamente, nós lançamos já na sexta-feira um medital de compra com remoção simultânea desse quantitativo de 28 mil toneladas que vai ser removido via terrestre de milho ensacado, que vai ser distribuído pela própria Conab em nossas unidades próprias e polos que foram abertos no estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba e, com toda certeza, vão suprir essas deficiências aí do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Portanto, a gente imagina que dentro de 20 a 25 dias este milho comece a ser entregue no estado a partir do momento da realização do leilão. Portanto, nós retomamos todas as providências no sentido de que o Rio Grande do Norte e a Paraíba não sofra a escassez do produto aí, como é a nossa intenção de manter essa regularidade. E agora, no programa Brasil em Pauta, vamos contar com a participação da Rádio Universitária FM de Recife, com Roberto Souza. Alô, bom dia, Roberto. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor Humberto. Bom dia também, doutor Marcelo Nelo. Bom dia, senhor. Até onde esse risco de politização da questão em ano pré-eleitoral, ou seja, em 2014 vamos ter eleições, esse risco pode terminar atrapalhando esse trabalho de combate à seca, doutor Humberto? Roberto Souza, bom dia. Eu creio que a maior importância de todas essas ações que nós estamos adotando para enfrentar essa grande estiagem no semiárido nordestino, ela deve se desviar completamente de uma atividade política. Nós temos um grupo de aproximadamente 10 milhões de pessoas que estão sendo, de certa forma, de certa forma afetada pela estiagem e o foco do trabalho tem que ser em atender essa população. Portanto, nós vamos trabalhar sempre com o propósito, com o objetivo muito claro, muito seguro, de melhorar a oferta d'água, tanto através de ações preventivas, como nós já falamos aqui no início do programa, como através das respostas. Esse conjunto dessas medidas é o que nos dará a tranquilidade de dizer que, politicamente, estamos trabalhando no caminho certo, oferecer água à população para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Estamos no caminho de atender essa população e vamos nos afastar do ponto de vista político. Eu acho que tem um grupo da população significativo do Nordeste que enfrenta essa estiagem e nós precisamos assisti-los. Alguma outra pergunta, Roberto? Uma pergunta agora é o doutor Marcelo Melo. Doutor Marcelo, a questão das condições, da estrutura da Conab, não só para esse momento de seca, mas para o seu cotidiano, não é chegada a hora de uma reestruturação mais completa da Conab, doutor Marcelo? Bom dia, Roberto, ouvintes da Universitária FM. Olha, a Conab tem uma estrutura no Nordeste realmente aquém do que nós desejaríamos. São unidades antiquadas e nenhuma delas pode receber o produto a granel, no caso agora o milho, mas nós já estamos com um projeto que foi entregue ao governo de modernização de todas as unidades do Nordeste. A nossa intenção é dotar cada unidade da Conab de condições de receber esse produto a granel, construindo em cada uma dois silos com moega de 1.500 toneladas, que vai permitir uma melhor agilização do recebimento do produto. Portanto, você pode ter certeza que nós estaremos investindo nas nossas unidades, modernizando essas unidades, para que a gente não sofra esse atropelo que foi essa crise agora do milho no Nordeste. Mas a Conab tem realmente respondido à altura das demandas que nos têm sido feitas no Nordeste. Houve um aumento muito grande desde o momento que foi decretada a emergência e criada essa condição especial de preço de venda de milho. Nós passamos de 33 unidades para quase 85 unidades hoje no Nordeste. Houve realmente um aumento muito grande no seu estado de Pernambuco, que a gente tinha apenas três unidades distribuindo o produto do milho. Hoje nós temos 11 unidades funcionando e, graças a Deus, já atingimos uma normalidade no fornecimento e na distribuição desse produto. Portanto, eu acho que são ações que vão ser implementadas daqui para frente, para que a gente não sofra essa crise que a gente passou, principalmente do meio do ano para cá. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Humberto Viana, e o diretor da Conab, Marcelo Melo. Estão conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a participação agora vem de Jequié, na Bahia, da Rádio Povo AM, com Júciara Oliveira. Alô, Júciara, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia ao senhor Humberto Viana, secretário nacional de Defesa Civil. Bom dia ao senhor Marcelo Melo. A pergunta para o senhor Humberto Viana. Quanto o governo federal já liberou de recursos para minimizar os efeitos de a seca aqui na Bahia e de que forma estes recursos estão sendo fiscalizados para que realmente cheguem aos seus destinos? Nós temos que classificar essa divisão dos recursos em dois aspectos. O aspecto que diz respeito à resposta imediata. Certamente o governo da Bahia recebeu, na mesma média que os outros estados do Nordeste, algo em torno de 30 milhões para a resposta. Agora, de obras preventivas e envolvendo todas essas outras ações, já envolve cifra dos bilhões. A forma de fiscalizar, naturalmente, os órgãos de controle do governo federal têm um papel muito importante nisso e a própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, através dos seus agentes, nós descentralizamos os nossos escritórios. Ou seja, antigamente e anteriormente a Secretaria Nacional era muito centralizada aqui em Brasília. Criamos os escritórios regionais. Para o Nordeste foi criado um escritório com engenheiros para fiscalizar, com equipe técnica preparada e de forma muito segura. Nós vamos fazer todas as avaliações, os acompanhamentos, para que a gente possa ter garantida a boa aplicação do recurso público. Alguma outra pergunta, Júciara? Sim, ao senhor Marcelo Melo, diretor de operações de abastecimento da Conab. Com relação à oferta do milho, aqui na cidade de Chequia, por exemplo, o milho chegou e nem todos os pequenos e médios agricultores tiveram acesso ao produto, alguns por falta de informações mesmo. E eu gostaria de saber o seguinte, de quem é essa responsabilidade da entrega desse produto e como está sendo o funcionamento logístico para a distribuição de recursos para os pequenos e médios agricultores? Bom dia, Júciara, ouvintes aí de Chequia. Olha, o estado da Bahia foi o estado onde nós tivemos os maiores problemas com relação à distribuição do milho. O estado da Bahia, por ser um estado imenso, tem uma área territorial muito grande e não tinha uma tradição de compra desse produto a balcão. Vou te dar só um dado. Tínhamos na Bahia, inscrito no programa de venda balcão, antes da decartação da emergência, 389 produtores inscritos. Em apenas 30 dias, saltamos para 33 mil. Quer dizer, foi um aumento de demanda absurdamente grande. E que nós, ao longo do tempo, fomos tentando adequar a realidade da Conab, principalmente no estado da Bahia, a essa situação. A Bahia, que antes tinha 5 polos de distribuição, hoje contamos com 20 polos. Há uma grande parceria aí na Bahia com o governo estadual. O governo tem sido parceiro da Conab, do governo federal, nas ações de enfrentamento aí da seca com relação ao milho. Todos os polos que nós abrimos aí, há uma parceria com o governo estadual. Essa distribuição do produto que vai, da nossa remoção, ensacado, é de responsabilidade da Conab. Mas, a Bahia vai receber agora, no dia 21 ou 22, está sendo acertado esses detalhes com o ganhador do lote, 20 mil toneladas que vai chegar de navio aí no porto da Bahia. Esse milho é de responsabilidade do governo da Bahia. Ele vai ser doado ao estado da Bahia. E, a partir deste momento, o governo assumirá a responsabilidade da distribuição desse produto. Portanto, eu acho que agora a Bahia vai passar para um novo patamar em que nós vamos poder atender aí a maioria dos criadores. Na cidade de Jiquié, abrimos aí um polo em parceria com o governo estadual. Esse polo está abastecido, embora a gente tenha ainda dificuldades da estrutura deste polo, mas estamos equacionando junto com o governo do estado, porque foi um polo oferecido pelo próprio governo do estado da Bahia e precisa de passar por algumas modificações, algumas remodelações. Mas eu digo a você que nós temos condições de atender hoje os produtores da região de Jiquié e de grande parte da Bahia. Estamos entrevistando o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Humberto Viana, e o diretor da Conab, Marcelo Melo, nossos convidados de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da rádio 100,3 FM Itatiaia, de Montes Claros, Minas Gerais, com o Rogeriano Cardoso. Alô, Rogeriano, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Humberto Viana. Bom dia também ao diretor de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional, Marcelo Melo. Eu gostaria, só uma pergunta bem rápida, eu gostaria de saber sobre os programas que tem tanto o Ministério da Defesa, quanto também ao Ministério das Operações de Abastecimento, em relação ao norte de Minas Gerais, as medidas que o governo tem para o enfrentamento da estiagem, da seca que assola o norte de Minas Gerais. Secretário, bom dia. Bom dia, Rogeriano. O conjunto das ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal contempla, da mesma forma, o norte de Minas. Ou seja, perfuração de poços, oferta de carro-pipa, construção de obras preventivas, a própria ração animal. Enfim, todas as ações que foram contempladas em todo o Nordeste, evidentemente que também atinge o norte de Minas. E nós temos mantido um contato muito regular com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, no sentido de que haja um aprimoramento e haja, sem dúvida, um grande reforço para atendimento dessa área. Uma vez que, por se tratar do norte de Minas, por vezes causa a sensação de que não tem o problema da estiagem. Isso aí está sendo tratado pelo governo federal da mesma maneira que todos os estados do Nordeste. Rogeriano, alguma pergunta a mais? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que recebe âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação vem de Timon, no Maranhão, Rádio Comunitária Timon FM, com o Leal Filho. Alô, Leal Filho, bom dia. Bom dia, secretário Beto Leandro. Bom dia, diretor de São Ronaldo e Marcelo Leandro. É, no programa no qual a gente está rodando uma olhada aqui no da lista, que nos mandaram, o secretário está realmente preocupado com aqueles que estão sofrendo a estiagem. Leal, nós estamos tendo um problema na comunicação. Vamos refazer essa ligação. Daqui a pouquinho, Leal Filho, falando de Timon, no Maranhão, para a gente ir aqui no programa Brasil em Pauta. Enquanto isso, vamos a Crateus do Ceará, Rádio Príncipe Imperial AM. De lá, quem fala é o Elvésio Martins. Alô, Elvésio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, senhor Cretas, bom dia, Brasil. Bom dia ao secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, senhor Alberto Viana. Bom dia ao diretor de operações da Conab, Marcelo Mello. Eu sou o Elvésio Martins e represento o Luciano Várias, emissoras do SAC no estado do Ceará. A minha primeira pergunta é para o doutor Humberto Viana. Doutor Humberto, ontem assistimos a manifestação dos prefeitos cearenses, ou seja, mais uma, cobrando para ontem os recursos anunciados pelo presidente Dilma, que recentemente, inclusive, eu fiz a transmissão deste evento. A fome, a sede, doutor Humberto, está desligando os nossos rebanhos. Os nossos agricultores perderam praticamente tudo. As cidades como Tauar e Crateuso estão em colapso d'água. Pergunto, se a presidente Dilma tem boa intenção, liberou recursos, porque esses recursos, doutor Humberto, estão decorando tanta cegatura aqui, porque tanta burocracia, dispensar as dívidas total, 100%, quem sabe, dos agricultores, junto aos bancos, principalmente o Banco do Nordeste, não seria a melhor forma de amenizar os enormes prejuízos causados pela seca? Fechar o debate não é um grande erro? Secretário, por favor. É o Vécio, bom dia. Nós tivemos uma dificuldadezinha com o final das suas colocações, mas certamente deu para que a gente possa entender e dar uma resposta a você. Todos os pleitos que estão sendo hoje colocados pelos prefeitos, nós temos hoje um cuidado muito grande de fazer o repasse com a maior celeridade que seja possível. Naturalmente, é preciso compreender que algumas contrapartidas, principalmente do ponto de vista técnico, têm que ser cumpridas. Por exemplo, se você quer perfurar poços, pelo menos precisa indicar onde esses poços são perfurados para que a gente possa fazer um acompanhamento. Se você necessita de ampliação da oferta d'água através do carro-pipa, a gente precisa ter uma demanda de forma clara. Se você precisa aumentar o número de beneficiários no seguro safra, no bolso de estiagem, naturalmente tem que ser cadastrado. Então, é preciso começar daí. Não há nenhuma dificuldade na liberação do recurso. O que é preciso é que a gente tenha um entendimento. Você citou o caminho do BNB. Eu acredito que essa seja uma hipótese que deva ser estudada, mas todo o aporte de recurso hoje está sendo enviado para os estados. E nós temos aqui, em Brasília, no Ministério da Integração, recebido diariamente prefeitos, vereadores e deputados que representam essas áreas. Portanto, o governo está de porta aberta, tem o maior interesse em recebê-los e tratar até individualmente. Mas, no conjunto das ações, estão sendo enviados os recursos no tempo que é necessário para que elas possam ser executadas. E agora nós refizemos o contato com o Timon, no Maranhão, Rádio Comunitária Timon FM, com o Léo Filho. Alô, Léo Filho, bom dia. Bom dia, secretário Humberto Viana, bom dia, diretor da Conab, Marcelo Mello. Dando uma olhada nos releases que nos enviaram, vimos que a proposta do governo federal para combater, para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão com problema na estiagem é muito boa, são muito boas. Mas, no final do ano de 2011, secretário, a presidência da República divulgou que a Polícia Federal e a Contraladoria Geral da União detectaram um desvio de 312 milhões em verba que vieram para o denox. Pelo relatório da presidência, em 2011, cerca de 30% das verbas do denox foram desviadas em grado de irregularidade, diz esse documento. Informações acerca do desvio da verba no combate à seca se tornou corriqueira por essas bandas do Brasil. O que pode ser e o que tem sido feito para que essa triste realidade não se repita, secretário? Léo, bom dia. Há uma firme determinação do governo federal como um todo, mas especificamente do ministro Fernando Bezerra Coelho. Qualquer tipo de irregularidade anunciada será rigorosamente apurada. Eu coordeno uma boa parte dessas ações de enfrentamento à estiagem e nós recebemos também denúncias, sobretudo na operação carro-pipa, que há uma diminuição, às vezes que há atraso. E, na verdade, é uma bela oportunidade para que a gente esclareça isso às pessoas. E nós vamos estar sempre aqui abertos e à disposição para dar esclarecimentos. Na maioria das vezes, uma parte dessas denúncias, quando nós vamos para a apuração, elas não se confirmam. Com relação ao caso do denox, o ministro Fernando Bezerra Coelho tem sido muito rigoroso com relação às denúncias. Tem mandado apurar e, no momento certo, o resultado dessas apurações e punir, principalmente, quem seja responsável, caso as confirmações venham a ser esclarecidas. Portanto, o caminho do governo, a orientação do governo, é no sentido de apurar e punir de forma rigorosa qualquer desvio de conduta. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços. O endereço é www.ebcserviços.com.br. E agora temos participação de Campina Grande, da rádio Campina FM, Giovanni Santos. Alô, Giovanni, bom dia. Um excelente dia a todos. Eu sou o Giovanni Santos, falo aqui do estado paraibano, o estado da Paraíba, que tem 223 municípios, senhores, onde 198 deles já decretaram o estado de emergência. Eu penso que há algo de errado no enfrentamento deste problema da estiagem, porque nós estamos a falar, a tratar de combate à seca. Mas como combater um fenômeno natural, senhores? Seria como se nós estivéssemos no Canadá e estivéssemos a combater, por exemplo, o fenômeno natural da NEP. Não já estava na hora do Brasil ter uma política de estado ao invés de política de governo no tocante ao enfrentamento desta matéria? De Campina Grande, Paraíba, Giovanni Santos. Secretário. Giovanni, bom dia. Eu acho que sua colocação é extremamente saudável, ela é boa no sentido da administração, e é justamente isso que o governo federal fez, sobretudo nos últimos dois anos. Foram seguidas reuniões com vários ministérios para que a gente pudesse definir uma política, claro, uma política que pudesse efetivamente enfrentar a questão da estiagem no semiárido. E essas ações que foram definidas nessas diversas reuniões ao longo desses dois últimos anos, deram encaminhamento só de obras preventivas. Nós temos um conjunto de quase 19 bilhões de reais que vão ser empregadas com muito critério, com a participação dos governadores, com a participação dos prefeitos, na definição de que obras serão essenciais para que a gente possa ter obra preventiva de caráter definitivo para a convivência com o semiárido. Portanto, a gente concorda com a tua afirmação e estamos aqui à disposição para dar os esclarecimentos que forem necessários. E agora, no Brasil em Pauta, nós temos a participação da Rádio Pioneira M, de Teresina, no Piauí, com Gil Costa. Alô, Gil, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos. Bom dia para o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Vianes, também para o diretor de operações, da Conab, Marcelo Melo. Eu quero perguntar inicialmente ao secretário nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, o seguinte, olha, aqui no Piauí, nós temos muitos postos ainda por serem equipados, mas o processo de autorização é muito burocrático, isso custa muito. O que pode ser feito no sentido de se facilitar mais esse processo de equipamento desses poços, já que, realmente, a seca é algo que a gente vai ter que enfrentar, de certa forma, a longo prazo. Gil Costa, bom dia. A pergunta sobre perfuração de poços, seus equipamentos, nós temos nos debruçado muito sobre esse tema e, para lhe informar, aproveito para toda a população que está ouvindo e acompanhando a questão de equipamentos para poços, nós flexibilizamos todas as exigências. Então, a burocracia que eventualmente existia, ela foi flexibilizada, nós liberamos, já tem aproximadamente um ano, 35% do valor para perfuração de poços no Piauí e para todos os estados do Nordeste. Há cerca de 15 dias atrás, liberamos mais 40% dos recursos para equipamento de poços e nós não estamos, no momento, fazendo nenhuma cobrança. O que é preciso é que tenha um pouco de celeridade mais na parte técnica, também nos estados. Os recursos estão disponibilizados, está autorizado o seu uso e a parte de prestação de contas, o plano de diagnóstico, enfim, todas as exigências para que o poço seja construído será feito e exigido no final do processo. Portanto, a sua pergunta é muito boa, mas nós estamos aqui formalmente autorizando a utilização do recurso para equipar os poços. Nós sabemos que em todo o Nordeste tem muitos poços que estão precisando de serem equipados. Todos os estados do Nordeste já receberam pelo menos 70% do recurso. É para utilizar e me apresentem os planos. Alguma outra pergunta? Gil Costa. Eu quero fazer, Luciano, ao senhor Marcelo Melo, da Conab. Olha, senhor Marcelo, o milho não tem chegado ao produtor no Piauí. É claro que existe aí toda uma logística para que esse milho chegue. Aqui, a Assembleia Legislativa, através da Comissão da Seca, deliberou pela instalação, pela construção de armazéns da Conab nas regiões do Estado como forma de facilitar a estocagem desse milho. Porque existe essa alegação de onde não colocar esse milho. mas o que se chega à conclusão é de que realmente esse milho não tem chegado ao Piauí. O que pode ser feito, primeiro, para construir esses armazéns e para que esse milho chegue de forma mais rápida aos agricultores do Piauí? Bom dia. Primeiro, eu não concordo com a sua afirmativa que o milho não tem chegado ao produtor do Piauí. Tem chegado, sim. Logicamente que nós não podemos dar conta de toda a demanda. Mas de grande parte dessa demanda tem sido atendida pelo Estado do Piauí. Inclusive, eu quero lhe dar um dado que na última distribuição de milho que ficou acertada na Casa Civil em que foi disponibilizado cotas de milho para todos os estados do Nordeste, o único Estado que dispensou parte desse montante foi o Estado do Piauí em que estavam destinadas 24 mil toneladas para o Estado do Piauí. Nós pedimos a parceria do governo estadual como tem sido feito com todos os estados do Nordeste no sentido de capilarizar mais essa distribuição abrindo novos polos em parceria com o Estado do Piauí e o próprio Estado respondeu em ofício que não teria essa condição de abrir novos polos. portanto, dispensou 7 mil toneladas deste montante de milho que seriam destinados ao Estado do Piauí. Eu te digo que a Conab tem realmente cumprido a sua parte, o governo federal tem cumprido a sua parte enviando milho ao Estado do Piauí e com relação à construção de novas unidades. A Conab vai modernizar as suas unidades já existentes no Piauí e dentro do plano nacional de armazenagem que foi entregue pelo nosso ministro Antônio Andrade, a presidenta Dilma prevê a construção de uma grande unidade armazenadora no sul do Estado do Piauí que hoje já é uma grande zona de produção é uma nova fronteira agrícola. Esse armazém terá capacidade de 100 mil toneladas estática e com isso nós vamos ter um estoque estratégico para atender não só o Piauí mas grande parte do Nordeste. Portanto, essa é uma grande notícia que você pode transmitir em primeira mão para os seus ouvintes. Diretor Marcelo Mello, no início houve um certo problema um atraso na distribuição dessa questão do milho, né? Mas hoje está regularizado em toda a região? Sim, dentro daquele fluxo que nós nos propusemos a mandar a entregar no Nordeste hoje, graças a Deus isso atingiu a normalidade no ano passado tivemos graves problemas de logística primeiro pela grande safra que houve no Mato Grosso que foi recorde a antiga safrinha que se chamava virou safra ela superou em muito a safra normal houve a quebra da produção americana que foi em torno de 100 milhões de toneladas que equivale a uma vez e meia toda a nossa produção de milho isso fez com que o produtor americano o consumidor americano viesse procurar o milho brasileiro então houve uma concentração do transporte desse produto para os portos para exportação com isso fez com que houvesse uma dificuldade muito grande na contratação de frete aqui para levar esse milho para o Nordeste houve também a mudança das regras dos caminhoneiros na nova lei da NTT que criou dificuldades muito grandes para a adaptação a essa nova regra e fez com que houvesse até greve no setor e isso trouxe um atraso muito grande mas a partir do mês de novembro nós conseguimos normalizar esse fluxo de transporte e hoje eu digo a você que graças a Deus está dentro daquilo que a gente gostaria que fosse em torno aí de 55 a 60 mil toneladas por mês só por parte da Conab fora esse milho que está sendo comprado para remoção simultânea de milho ensacado nós já realizamos três leilões com sucesso esse milho já está sendo entregue o leilão de navio que nós tivemos sucesso em três lotes apenas não tivemos em um que foi esse da Paraíba do Rio Grande do Norte a partir do dia vinte e vinte e um agora já começa a receber esse milho por navio a Bahia vai ser o primeiro estado a receber em seguida Pernambuco e Ceará isso vai realmente trazer maior tranquilidade que não vai faltar produto para o produtor do Nordeste você está ouvindo o programa Brasil em Pauta hoje recebendo o secretário nacional de defesa civil do Ministério da Integração Humberto Viana e o diretor da Conab Marcelo Melo a NBR TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação e agora contamos com a participação da Rádio Difusora AM de Maceió Alagoas com Marcos Vasconcelos Alô Marcos Bom dia Marcos Vasconcelos Bom dia Estamos aguardando o contato com a Rádio Difusora AM Eu vou fazer uma pergunta agora ao secretário Humberto Viana Secretário apesar de ser a pior seca das últimas décadas não há constatação de nenhum ato de violência ou de vandalismo ou de desordem como queiram chamar como por exemplo saques a supermercados e feiras ao que o senhor atribui essa certa tranquilidade mesmo sendo uma situação das mais dramáticas das últimas décadas Essa sua colocação é muito oportuna porque a história das secas no Nordeste se caracteriza muito por saques evasão migração das pessoas para as áreas urbanas invasão às prefeituras verdadeiros ataques isso já ocorreu de certa forma e o que que ocorreu nesse momento o conjunto dessas ações que o governo federal vem tomando criou uma capilarização muito grande uma rede de proteção social muito grande então as pessoas estão de certa forma atendidas nós temos a clareza de que nós vamos precisar continuando fazendo sempre mais mas eu acredito que as medidas foram acertadas do ponto de vista de que nós não tivemos esses fenômenos sociais repetidos e aponta sim para uma necessidade de um acompanhamento mais sistemático de medidas estruturadoras mas as medidas que nós adotamos no conjunto das ações que como já disse envolve mais de 10 ministérios diretamente nessas ações trouxe uma rede de proteção a essas pessoas que evitou certamente que houvesse esses fenômenos sociais históricos na área da estiagem Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta refizemos o contato com o Maceió na Rádio Difusora AM de lá fala Marcos Vasconcelos Bom dia Marcos Bom dia Luciano Bom dia Humberto Diana e também ao Marcelo Mello da Conab Bem, aqui em Alagoas a Conab tem enviado realmente sementes as sementes têm chegado estão nos armazéns só que os sertaneiros estão reclamando que moram mais distante do local vamos supor do armazém base vamos no exemplo em Santana do Ipanema e aquele sertanejo que mora num local mais distante ele está tendo o problema justamente de ir até esse local e pegar essa semente tanto para alimentar o seu animal como também só para plantar já que começou a chover um pouco mais aqui em Alagoas não teria uma forma de outra logística para facilitar o acesso aos armazéns da Conab por esse sertanejo esse acesso ao frete? Bom dia Marcos ouvintes aí da Difusora de Maceió eu gostaria de dizer o seguinte em praticamente todos os estados do Nordeste tem havido essa parceria dos governos estaduais que tem ajudado na logística de distribuição do milho e em Alagoas se for o caso eu acho que deveria ser contactado o governo do estado no sentido de buscar essa parceria porque nós não temos condição de entregar o produto nas propriedades esse produto tem que ser retirado nas unidades da Conab é um bem público que realmente nós temos a responsabilidade por ele esse produto tem que ser emitido uma GRU uma nota fiscal para que ele seja entregue ao produtor rural portanto o produtor tem que procurar as nossas unidades armazenadoras agora se houver essa parceria o governo do estado disponibilizando transporte das nossas unidades para os locais em que realmente há essa necessidade eu imagino que vai melhorar muito essa logística por exemplo no estado da Bahia no Ceará em Pernambuco existe essa parceria os governos estaduais estão colocando caminhões transporte para que possa levar esse milho e interiorizar mais o nosso produto a Conab está aberta ao diálogo a buscar essas parcerias para que nós possamos atender um número cada vez maior de produtores de Alagoas eu quero te informar que só agora nos últimos leilões nós estamos destinando 7.850 toneladas de produto para o estado de Alagoas que realmente atende a toda a demanda do estado alguma outra pergunta Marcos com relação ao programa água para todos como é que o sertanejo pode ter acesso a essa cisterna como é feito esse cadastro e essa cisterna é só para ele para a família ou também ele pode ter água para alimentar ou dar de beber aos animais Marcos bom dia o programa água para todos tem uma meta muito desafiadora ou seja nós vamos implantar em toda a área do semiárido nordestino cisternas elas estão sendo trabalhadas em dois ministérios o ministério da integração nacional com as cisternas de polietileno e o ministério desenvolvimento social com as cisternas de placa todos os estados todas as regiões atingidas estão sendo já implantadas as cisternas nós temos que preparar essa região que está totalmente atingida pela estiagem para na eventualidade do retorno das chuvas nós temos capacidade de acumular água e hoje nós já temos quase um milhão de cisternas aí entre o que está previsto e o que está executado portanto esse programa esse projeto é extremamente importante ele está sendo efetuado de forma muito consciente para que a gente possa ter tanto na residência quanto na coletividade o sistema de abastecimento através de cisternas você está ouvindo o programa Brasil em Pauta e agora temos a participação da rádio FM Dom Bosco de Fortaleza no Ceará com Eleia Scariotti alô Eleia bom dia bom dia Luciano bom dia o secretário nacional de defesa civil do Ministério da Integração senhor Humberto Viana bom dia o diretor de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab Marcelo Melo a minha pergunta eu antes gostaria de situar de contextualizar que a seca é uma realidade no Nordeste do Brasil e com essa disposição de nove bilhões de reais em investimentos para medidas de enfrentamento à seca para mais de 1.368 municípios como acontecerá o acompanhamento da aplicação desse recurso para que realmente ele possa chegar às pessoas que têm necessidade esses nordestinos que estão sofrendo com a estiagem a minha pergunta é ao ministro ao secretário Humberto Viana Eléia bom dia essa é uma grande tarefa e uma grande preocupação mas ela deve envolver o governo federal os estados e os municípios a boa aplicação do recurso que nós estamos enviando para toda essa região ela é de responsabilidade de todos inclusive do próprio cidadão acredito que ele na sua capacidade de enxergar qualquer tipo de desvio ele pode se pronunciar ele deve denunciar existem os órgãos de controle tanto do município mas existem os órgãos de controle do governo federal nós temos uma parceria permanente com os órgãos de controle sobretudo a controladoria geral da união temos feito reunião constante para que a gente possa melhorar os mecanismos de fiscalização eventualmente que num contexto desse que envolve uma cifra bastante elevada um universo territorial muito extenso e uma quantidade de pessoas pontualmente você possa encontrar uma conduta irregular mas nós vamos estar atentos vamos acompanhar estamos abertos a denúncia a defesa civil nacional tem acompanhado juntamente com os órgãos de controle e o interesse seguramente é de todos para que esse recurso chegue na mão e na ponta onde estão precisando as pessoas esse é o cuidado que o governo federal tem e recomenda alguma outra pergunta Leia? Eu gostaria também de fazer uma pergunta ao diretor da Conag o senhor Marcelo Melo nós sabemos que a estiagem é uma realidade dolorosa para o povo nordestino eu pergunto se essa realidade pode influenciar ou até mesmo desencadear um processo migratório entre as regiões e municípios brasileiros Bom dia Leia ouvintes aí da Dom Bosco FM de Fortaleza é uma preocupação do governo essa questão mas nós imaginamos que com as ações que estão sendo implementadas pelo governo federal pelos mais diversos órgãos do governo é no sentido de dar condição que essas populações permaneçam onde estão como dissemos anteriormente aqui o próprio representante do Ministério da Integração disse isso está havendo pelo menos uma tranquilidade com relação à alimentação das pessoas as condições mínimas de sobrevivência para as populações do Nordeste claro existe o problema aí da morte do rebanho que é um fenômeno que tem preocupado muito a presidenta Dilma a todos os setores do governo a Conab tem procurado atuar tentando amenizar esse problema levando milho que é composição da ração animal porém outras ações têm que ser implementadas não só achar que o milho vai resolver o problema da seca do Nordeste e da alimentação do rebanho do Nordeste nesse programa que está sendo feito agora de doação de milho para os estados e o Ceará vai receber 30 mil toneladas de milho via navio já agora nesse restante mês parte desses recursos que o governo vai arrecadar vendendo esse milho tem que ser empregado em ações para alimentação de rebanho como produção de volumosos em áreas irrigadas nós temos um grande perímetro irrigado aí no estado do Ceará que poderá ser aproveitado para a produção de volumosos porque é preciso ter em mente que só o milho não alimenta o gado o ruminante ele precisa de volumosos então os estados têm que implementar políticas também de produção de volumosos para que possa servir de apoio e alimentação do rebanho do Nordeste aí a gente não vai ver essas cenas tristes e lamentáveis de rebanho morrendo de pessoas perdendo tudo que tem por absoluta falta de condições de alimentá-los então eu digo a você que o governo tem essa preocupação de implementar vários tipos de ações que vão realmente tentar enfrentar esse problema que nós sabemos já foi dito anteriormente é cíclico e infelizmente vai acontecer de tempos em tempos esse é o programa Brasil em Pauta recebendo agora a rádio Timbira AM de São Luís no Maranhão de lá fala Juracy Vieira Filho com as suas perguntas alô Juracy bom dia Juracy bom dia estamos tentando o contato então com a rádio Timbira AM de São Luís no Maranhão Juracy vai participar aqui no nosso programa Brasil em Pauta eu vou fazer outra pergunta ao secretário nacional de defesa civil do ministério da integração Humberto Viana que participa conosco ao vivo secretário qual é o papel das prefeituras na operação carro-pipa é muito importante essa sua colocação e é muito importante que a gente aproveite a oportunidade para dar esse esclarecimento todas essas ações esse conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas e que foram anunciadas que foram ampliadas pelo governo federal elas tem que ter a participação fundamental das prefeituras existem os comitês regionais dos comitês municipais que fazem todo o controle das atividades que estão sendo desenvolvidas portanto a integração da prefeitura para que haja a efetividade dessas ações é fundamental o prefeito a sua defesa civil municipal as próprias associações de moradores as associações de bairros sobretudo as que estão atingidas pelas tiagens elas tem que estar interagindo com a prefeitura com o governo federal quem nós temos mais na ponta hoje é o exército brasileiro eles fazem todo o levantamento para a entrega da água através do carro pipa mas pode ser utilizado para que traga a esses componentes do exército outras informações por exemplo a perfuração de poços a instalação das cisternas a oferta do carro pipa a própria ração animal todo esse conjunto pode ser utilizado através da população junto com a prefeitura até para que a gente esclareça aqui que a questão da potabilidade da água é uma incumbência também da prefeitura ela é quem aponta o manancial onde nós vamos retirar e hoje há uma clara situação vista por todos nós os mananciais estão diminuindo seu potencial de água nós estamos fazendo um enfrentamento de logística muito maior as distâncias estão aumentando e a qualidade da água também está sofrendo portanto é preciso que a prefeitura atue de maneira segura para que essa água tenha potabilidade perfeito e agora vou perguntar para o diretor da Conab Marcelo Mello sobre essa questão da distribuição do milho como complemento da ração animal nós tivemos logo no início uma participação de uma radialista de Natal falando daquela dificuldade com um dos lotes oferecidos quando o lote o preço do milho está em 50 reais e o governo consegue oferecer subsidiado a 18 reais por que que ainda há desinteresse por parte de alguns olha nós sabemos que em algumas regiões do Nordeste já começou a chover e a partir do momento que começa a chover já há uma disponibilidade de leguminosas a vegetação já começa a crescer e esse produtor logicamente que está descapitalizado e ele mesmo tendo milho subsidiado ao preço de 18 reais de 12 centavos muitas vezes ele não tem o recurso para fazer a compra deste milho aí já parte para outras questões alternativas de alimentação então eu não digo a você que está sobrando milho mas a situação já é mais favorável eu enviei dois funcionários da Conado a nossa diretoria que estão acompanhando todos os polos que nós temos no Nordeste de distribuição de milho que é no total de 83 já temos o relatório da Bahia essa semana teremos o relatório do Ceará da Paraíba do Rio Grande do Norte e esse relatório vai mostrar aqueles locais em que já existe um pouco mais de tranquilidade com relação ao fornecimento de milho abastecimento de milho e eu digo a você que em algumas regiões que nós já pesquisamos na Bahia já mostra uma desaceleração da procura do milho em alguns polos já começa a ter milho já com uma certa sobra portanto o governo vai fazer uma avaliação agora existem as reuniões duas, três vezes por mês do Comitê da Seca que é a participação de vários ministérios como aqui o nosso Ministério de Integração Nacional que é importantíssimo nesse processo e são feitas essas avaliações periódicas em que a gente faz uma radiografia da situação de momento agora está programado para esses próximos dias uma grande reunião de avaliação em que a gente vai detectar regiões que possa haver até uma diminuição do fluxo desse produto e outras que permanece o problema a gente manter e se possível aumentar o fluxo do milho para essas regiões muito obrigado e agora refizemos o contato com o São Luís Rádio Timbira AM Juraci Vieira Filho que fala com a gente Juraci bom dia bom dia é um prazer enorme estar participando do Brasil em Pauta eu gostaria de saber do secretário secretário seria importante sabermos um pouco sobre o PAC Prevenção lançado em 2012 pelo governo federal com recursos na ordem de 3 bilhões de reais estão previstas obras parece para 9 estados inclusive o Maranhão secretário que obras serão essas e a outra pergunta gostaria de saber é do diretor da Conab diretor da Conab Marcelo Melo se o estado do Maranhão também será beneficiado com o programa Venda em Balcão com a oferta de milho Juraci bom dia é é fazer uma uma pequena retificação no valor os 3 bilhões são aportes iniciais na verdade o conjunto dos valores para obras preventivas que serão todas implantadas nos estados do Nordeste elas já são um total de 12 bilhões esses 3 bilhões foram os aportes iniciais e isso foi feito de forma conjunta o Ministério do Planejamento desenvolveu seguidas reuniões com governadores para que eles apresentassem os seus projetos e que a gente pudesse priorizá-los de forma que o caráter da escolha fosse de garantir que aquilo tivesse uma condição de convivência com o semiárido então essas obras já estão todas em projeto já foram todas definidas e algumas já estão em andamento acredito que a instalação desse contexto de obras preventivas trará a segurança hídrica que é o que nós todos almejamos para a região do semiárido nordestino diretor Marcelo Mello com relação ao programa venda em balcão sim um bom dia ao Juracy da Rádio Timbira de São Luís o estado do Maranhão tem sido atendido pelo programa de venda balcão até agora nós já enviamos em torno de 10 mil toneladas ao estado do Maranhão e um dado importante Juracy só agora nos dois últimos meses por determinação do governo federal da presidenta Dilma nós destinamos já mais 16 mil toneladas para o estado do Maranhão para serem vendidos aí ao produtor com preços subsidiados portanto o estado do Maranhão está sendo atendido a contento e eu tenho certeza que não vai faltar o produto aí para atender os nossos produtores do Maranhão finalizando o programa hoje temos a participação da Rádio Difusora 1020 AM de Colatina no Espírito Santo com Carlos Cavalcante alô Carlos bom dia bom dia bom dia a todos é um prazer imenso estar participando do Brasil em Pauta eu gostaria de perguntar tanto ao secretário como ao diretor de operações de abastecimento quem me possa me responder este ano este ano quanto o governo federal investiu aí na seca e no Espírito Santo algum município aqui no Espírito Santo recebe verbas ou vai receber verbas quanto à seca bom dia Carlos nós já tivemos oportunidade no decorrer do programa de passar alguns números e o estado do Espírito Santo também tem uma pequena porção que se beneficia pelos programas que foram anunciados para enfrentamento à estiagem naturalmente que não é dos municípios que são mais afetados pela estiagem eles se concentram sobretudo na região bem do nordeste brasileiro mas inclusive ao oeste da região nordeste onde há uma concentração bastante mas o estado do Espírito Santo tem mantido contato permanente é uma porção pequena como já disse que é atingida mas nós estamos com as portas abertas para conversar com a defesa civil com o governo do Espírito Santo caso a estiagem atinja alguma região mais específica do estado Bom dia Carlos Cavalcante da Rádio Difusora AM de Colatina o estado do Espírito Santo também tem sido atendido pelos programas de distribuição de milho da Conab já destinamos ao estado 15.200 toneladas de milho que já foi distribuído grande parte no estado atendendo em torno de 4 mil produtores e quero te dar uma boa notícia que dentro do plano nacional de armazenagem que já foi entregue a presidenta Dilma pelo nosso ministro Antônio Andrade prevê a construção de uma grande unidade armazenadora em Viana no Espírito Santo que vai ser um armazém estratégico um armazém em pulmão que a Conab vai ter aí na região portanto o Espírito Santo tem sido sim atendido dentro dos programas que a Conab implementou por determinação do governo federal diretor de abastecimento da Conab Marcelo Bela muito obrigado pela presença aqui no programa Brasil em Pauta nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho que a Conab tem feito que o Ministério da Agricultura tem feito e nos colocamos à disposição de vocês e dos ouvintes que porventura quiserem saber mais informação dos programas que a Conab tem implementado principalmente com relação ao combate aos efeitos da seca Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Humberto Costa muito obrigado pela presença no Brasil em Pauta muito obrigado pelo Humberto Costa Humberto Viana acabei confundindo mas é comum eu queria dizer que essa tarefa é de todos são de todos os brasileiros enfrentamento a estiagem envolve como já disse hoje 10 milhões de pessoas aproximadamente isso não pode ser enxergado só como uma tarefa do governo todos os brasileiros tem que estar envolvidos e o governo federal através do Ministério da Integração tem feito o seu trabalho colocando-nos à disposição para qualquer informação adicional e vamos sair sim dessa situação nós estamos encerrando neste momento mais um programa Brasil em Pauta que tem a produção e a coordenação da Secretaria Nacional de Comunicação da Presidência da República eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá Música Legenda por Sônia Ruberti